Legenda Adriana Zanotto Olá, essa é a disciplina de História da Educação Brasileira e Rondoniense. Nós vamos fazer aqui uma breve apresentação desde a hora que você vai entrar no ambiente virtual de aprendizagem e fazer aquele tour bem rapidinho pela disciplina. Nós iniciamos aqui com os nossos dados de usuário. Você vai colocar o número da sua matrícula e senha. Vai acessar. Eu vou escolher não salvar. Você pode acessar o curso por essa aba aqui superior, esse menu superior. Escolhe lá a licenciatura em pedagogia. Ele vai lhe direcionar para o curso. E depois você escolhe então a disciplina. Nós temos aqui a turma, que é 2022-1. E então nós temos aqui História da Educação Brasileira e Rondoniense. Temos também uma breve apresentação, que nós colocamos alguns documentos para que você possa verificar. Nós temos uma carta roteiro. Ela fala para a gente o que é que nós vamos precisar fazer na disciplina do início até o final do semestre. Está organizada em quatro unidades. Um, dois, três e quatro. E nós temos dois quadros. Um de atividades, uma que vai ser disciplinar e a outra interdisciplinar. E um outro quadro, que são as leituras indicadas para o desenvolvimento das atividades e o conhecimento que nós precisaremos construir nessa disciplina. Aí, continuando, nós temos aqui os avisos, onde nós colocamos documentos importantes, um fórum de dúvidas que você pode clicar toda vez que você precisar, se comunicar com o seu professor para tirar alguma dúvida que não foi esclarecida durante a aula. E aqui abaixo nós temos a unidade. Esse layout, no ambiente virtual, ele é o layout de tópicos contraídos. Aí, o que você pode fazer? Você pode clicar aqui e abrir todos, ou você pode clicar nessa pastinha correspondente à unidade e abrir uma por uma. Nós temos também um resumo dessa unidade e nós temos a indicação das leituras. Todos eles já vêm com o link para a minha biblioteca. Aqui nós temos a aprendizagem expedicionária, que é a atividade proposta para a disciplina, ou seja, atividade disciplinar. Essa vale 50 pontos. Depois, nós temos a unidade 2, com as leituras indicadas e os links que vão para a minha biblioteca. Na unidade 3, também, da mesma forma, além das leituras indicadas na minha biblioteca, nós temos ainda a Rádio Genipapo, que é um recurso bem interessante, só que ele está em podcast. Então, você vai ouvir um conteúdo que vai complementar os nossos textos por meio dos podcasts. E na unidade 4, você tem também mais um programa de rádio, da Rádio Genipapo, e mais uma indicação. Outras dúvidas, outros esclarecimentos, nós vamos verificar no decorrer da disciplina. E qualquer dúvida aí, você tem os nossos contatos, você pode verificar também o que nós temos no plano de ensino, que vai ser o desenvolvimento que nós vamos realizar. Com os objetivos, os conteúdos, tá? As unidades, elas foram organizadas de acordo com períodos históricos, que são períodos bem pontuais e importantes. Você tem ainda a metodologia que nós vamos utilizar, os recursos, a forma de avaliação e as referências básicas e complementares que estão no nosso plano de ensino, no nosso conteúdo programático. Tá bom? E é isso. Educação à distância. Mudando realidades.